Saudações pessoal, aqui quem fala é o MinerShir, trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês E hoje estamos aqui para mais um tutorial, desta vez concretizando mais um pedido E hoje é a fábrica do Apu, da série Irmã Nada, ok? Bem, já fizemos a fábrica do Pedrux, agora é a fábrica do Apu Só tenho um pequeno detalhe que eu gostaria de falar antes de começar o tutorial, que é o seguinte Para quem acompanha a série Irmã sabe que ele meio que fez esta partezinha aqui, esta partezinha lateral Ela meio que está, como é que eu posso dizer, encostada não, não sei como falar Ela está dentro de uma montanha, esta partezinha aqui Eu tenho meio que uma pequena, não é uma montanha, é uma pequena colina Uma pequena elevação do terreno que ela meio que esconde esta parte Então, basicamente o que eu fiz foi apenas meio que fazer uma adaptação Não é bem adaptação, é meio que uma... não sei qual a palavra certa para utilizar Meio que completei, é basicamente isso, meio que completei a parte externa, ok? Vejo que a parte interna estaria dentro de uma montanha Meio que completei esta partezinha aqui, a externa Para quem quiser fazer essa fábrica, num local onde não tenha essa montanha Mas, caso vocês queiram fazer um pouquinho mais similar à fábrica do Apple Basta vocês fazerem estas marcações Que eu vou começar, que eu vou começar por estas marcações aqui da frente Basta vocês a deixarem um pouquinho encostadas a uma montanha Por exemplo, meio que fazer esta coluna aqui E já irei fazer esta marcação aqui Mais ou menos uns 5 ou 6 blocos, onde começa a elevação no terreno E depois esta parte é meio que só ir encaixando na própria elevação do terreno, ok? Não é complicado, mas para quem não quiser fazer esta parte Dessa elevação e quiser deixar a fábrica no terreno um pouquinho mais plano Eu tenho aqui como seria se fosse a fábrica completa Podemos dizer assim Enfim, vamos lá começar Como eu falei, aqui estão as marcações Ela de facto não ocupa muito espaço A fábrica não ocupa muito espaço E agora vocês vão fazer o seguinte Vocês vão decidir se de facto querem ou não perto desta elevação Se sim, vocês vão fazer o seguinte Por exemplo, como eu falei, uns 5 ou 6 blocos De onde começa a elevação E colocam um bloco de andezito polido Aqui só para marcar, ok? Colocam ali um bloco só para marcar Para vocês saberem onde vai ficar Lembrando que esta elevação tem que ficar De facto, tem que ficar do lado esquerdo da fábrica Não pode ficar do lado direito Por isso vocês não conseguem fazer este detalhezinho aqui Até porque o Apu estava aqui do lado esquerdo O Apu fez este detalhezinho aqui E eu acho, eu acho que se vocês quisessem a elevação do lado direito Não iria ficar tão bom mesmo que vocês trocassem estes detalhezinhos de lado Porque aqui, esta partezinha de baixo é só pedra E aqui já tem tijolo, já tem uma chaminé e tudo mais Então acho que de facto tem mesmo que ser a elevação do lado esquerdo da fábrica Então coloco o bloquinho ali para marcar Com este bloquinho aqui Com este bloquinho aqui Vocês vão ter que puxar mais 5 para a frente Esta é a parte da frente Vocês vão puxar mais 5 ali para trás 1, 2, 3, 4, 5 Puxaram 5 Vocês agora vão fazer o seguinte Do penúltimo bloco Estão a ver deste penúltimo bloco Daqui Vocês vão pular 3 1, 2, 3 E coloca mais um bloco de andecito polido Lembrando É para começar a contar desde aqui E não desde aqui Deste penúltimo bloco Mas com o túnel 3 para o lado esquerdo Coloca um bloco de andecito Agora novamente Para o lado 3 Coloca bloco de andecito Se vocês tiverem a fazer numa montanha Vão ter que Como eu falei da elevação Vocês vão ter que adaptar essas marcações Meio que encaixar as perantes da própria elevação Mas bem Bom Fazendo isso agora vocês vão virar Vão virar Vão pular 7 blocos 7 blocos Estão a ver nesta mesma direção Vocês vão pular 7 blocos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E coloca mais um bloco De andecito polido Agora vocês vão fazer o seguinte Vão colocar mais 3 blocos aqui na parte de trás Pulando De 7 Em 7 Ok? Aqui nesta partezinha de trás Agora temos um aqui Pula 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Coloca bloco Fazem aqui a mesma coisa 7 blocos Coloca mais um bloco Eu já contei Por isso já tenho aqui as marcações feitas E aqui novamente Pula 7 blocos Coloca mais um bloco E uma última vez Vocês vão pular 7 Agora aqui naquela direção Estão a ver agora já Naquela direção Pulam 7 novamente E coloca mais um bloco Opa! Voltei, voltei Tive que dar aqui um Pequeno cortocinho Para corrigir aqui esta parede aqui do lado Ok? Estava ligeiramente Errada Ok? Mas já corrigi Ok? Não insirei errado Eu só tive aqui Que fugir as marcações Ficou lá Mas enfim Bom Vamos esquecer-se por um momento Agora vocês vão fazer o seguinte Vocês já meio que fizeram Estas marcações Agora que vocês chegaram Neste bloco Que vocês acabaram de colocar Vocês vão adicionar Mais 8 Para lá Ok? Na direção Desta Desta colunazinha aqui Vocês vão colocar mais 8 Agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Chegou aqui Agora vira ali Para a esquerda E vocês vão adicionar Mais 4 1, 2, 3, 4 E estas são Bem que as primeiras marcações Das paredes Com isto aqui feito Agora vocês vão fazer o seguinte Vamos ficar aqui na pedra Ok? Na pedra normal Vamos vir aqui na entrada Que eu vejo que é esta partezinha Aqui Vamos vir aqui na entrada Pula este bloco De andesito Coloca uma pedra aqui E leva até passar 1 Ok? Leva até passar 1 Agora Daqui Vocês vão fazer o seguinte Deste último bloco De andesito Vocês vão levar pedra Até chegar na diagonal Deste bloco aqui Inclusive Se quiserem Podem trocar este último bloco De andesito Ok? Vão deixando assim Levando a pedra Até chegar na diagonal Deste último bloco E é basicamente Bem que estão contornando aqui Pela parte interna Vão ver Vão contornar aqui Pela parte interna Destas marcações Que nós acabámos de fazer Vamos contornar aqui Pela parte de dentro Chegou aqui No lado direito Vocês não vão contornar aqui Vão colocar apenas Um bloco aqui Vão ver Um bloco aqui Pula 5 Coloca um outro bloco aqui Inclusive Deixe-me só tirar isto daqui Que é para vocês não se confundirem Mas para eles vão ficar De facto Assim Vão ver Chegando aqui Aqui meio que não fecha Porque tem a legal abertura Então aqui deixam Desta forma mesmo Agora ainda com a pedra Vocês continuam Agora sim Vão contornar Agora esta Esta Este Este anduzito E levam novamente Até ficar a faltar um Estão vendo Vão ficar mais ou menos Com as marcações assim Desta forma Bom Para finalizarmos As marcações com a pedra Vão colocar mais um aqui Mais um aqui E agora Seguindo esta mesma linha Estão vendo Seguindo esta mesma linha Vão colocar um ali E vão colocar um aqui Estão vendo É assim Agora sim Temos as marcações Todas feitas Estas partes aqui As das linhas vermelhas Nós iremos fazer mais Lá para a frente Que é parte Destas Destas marcações Aqui Destes detalhes Que eu não sei exatamente O que é isto Mas é um detalhezinho Da fábrica Agora nós vamos fazer o seguinte Vamos agora aqui pegar Nas escadas De andesito polido Queremos ficar aqui Nas escadas de andesito polido Vamos vir aqui Na parte da frente Esta partezinha aqui Da frente E vocês vão fazer o seguinte Vão colocar Escada aqui Ok Agora podem colocar aqui Dois blocos Que é a resta aqui de baixo Vocês vão precisar Para colocar uma escada Invertida Então é escada Escada invertida Bloco Nesta sequência E repete mais uma vez Escada Escada Dois blocos Que é este aqui Que é para subir de apoio E escada invertida Então é um momento Que damos este aqui E agora vou fazer Estas mesmas marcações Aqui Neste Neste E neste pilar Ok Nos da frente E nos da lateral direita Vamos colocar a escada aqui Dois blocos Quebra de baixo Escada de andezito Novamente Escada Foi que vai Dois blocos Quebra a escada de baixo Que se quebra o bloco de baixo E coloca a escada Então agora vamos repetir Aqui deste lado Agora Escada Dois blocos Quebra de baixo Escada invertida Escada Dois blocos Quebra de baixo Escada invertida Estou vendo Não é nada difícil Não é nada difícil Vamos fazer aqui Neste aqui também Escada Dois blocos Escada invertida E agora aqui também Escada Dois blocos E escada invertida Ok Agora vou meio que juntar Aqui pela linha de cima Seguindo as mesmas marcações Ali de baixo Estou vendo Seguindo as mesmas marcações Ali de baixo Então juntamos aqui Agora nestas outras marcações Vocês vão levantar Um certo altura Já temos um aqui em baixo Vocês vão ter que adicionar Seis 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nestes pilares É bloco mesmo Ok Nestes outros pilares É bloco mesmo 1, 2, 3, 4, 5, 6 O de baixo 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bom Agora Como é que vocês vão juntar Aqui na frente Vocês vão juntar Desta forma Aqui Contamos aqui Agora nesta lateral Junta aqui em cima Junta aqui Junta aqui Vou meio que juntando Estão a ver aqui Juntando Estes pilares De antes de incluir Que vocês acabaram de fazer Ok Vamos continuar aqui Junta Junta Inclusive É para juntar Tudo mesmo Ok É para juntar Tudo mesmo Ok Já temos meio que Estão a ver esta Como é que eu posso Ser esta base Feita Podemos dizer assim Vocês agora Podem levantar Aqui Aqui eu vou colocar Terra neste bloco Aqui para vocês verem De facto Não vai ter problema Aqui podem colocar Um bloco qualquer Só para subir de apoio Que ele vai ficar Escondido mesmo Então não tem problema Não tem problema Com o bloco Que vocês vão usar Que ele vai ficar Tapado Então Não importa Qual é que vocês vão usar Agora sim Lembrando Estou agora aqui A fazer o lado direito Ok O lado direito Agora Vocês vão ir aqui Pula o 3 E levanta mais uma coluna De repente que assim Vai ficar uma divisão De 3 3 E 3 Vamos agora Colocar aqui Os últimos Deixa-me ter aqui Os últimos detalhes Com a guarda alciopelida Nestas marcações Ok Já vamos deixar Meio que todo Como é que eu posso dizer Toda a base O esqueleto Podemos dizer assim Não sei se essa seria A palavra certa Mas vamos deixar Toda a base Já pronta Para o próximo tutorial Que ficamos apenas Nas marcações Tá bom Mas enfim Bom Vamos lá continuar Vocês vão agora Aqui na frente Quebram este bloco Aqui no meio E colocam uma escada Invertida Assim Agora Vocês estão a ver Como é que ficaram 3 blocos De cada lado Vocês vão colocar Uma escada invertida Bem no bloco Do meio Que é basicamente Pelando um da escada Coloca a escada Invertida Tá bom Agora aqui Do lado esquerdo Ok Aqui do lado esquerdo Vocês vão colocar Escada invertida Aqui Aqui Nestas marcações Aqui Meu Deus Seu pai Para o lugar certo Estão a ver aqui Nestas três Marcações Aqui Deste lado Aqui Estão a ver Deste lado Que seria o lado Do esquerdo Vocês vão colocar Pulou um Bloco Pulou um Bloco Pulou um Bloco Ok É Bloco Tem que pulando um Coloca um Ok Nesta parte de trás Vocês fazem o seguinte Aqui ó Pulou um Coloca bloco Pulou um Agora coloca a escada Pulou um E coloca bloco Ok Que a única diferença Para este lado É que aqui No meio Tem escada Ao invés de bloco No do meio Vocês vão colocar Escada aqui E escada aqui Ok E deste lado Vocês vão repetir As marcações Que fizemos Aqui ó Ok Agora bloco Escada E bloco Ok Deste lado Fazem exatamente o mesmo Bloco Escada E bloco Ok Assim Desta forma E as marcações Com a Com a Quartal já Elas já estão Praticamente Terminadas Vou só fazer Umas últimas Marcações Aqui do andar De cima Elas são feitas Desta forma Olha aqui na frente Colocam um Em cada canto Ok Lembrando Aqui na frente Colocam um Em cada canto Agora Basicamente Colocam um Aqui Então vem Meio que Pelando destes três Colocam um Ali também Ok Desta forma Colocando aqui Nestes cantinhos Desta marcação Aqui da frente E agora Vocês vão fazer o seguinte Vamos vir aqui atrás Ok Aqui atrás Também tem esta marcação Aqui do meio Vocês vão ver que este pilar Ele está alinhado Com aquelas marcações Então vou colocar Mais um bloco aqui E mais um bloco Aqui Então ele vai ficar Bem alinhado Ok Vai ficar bem Alinhado Do lado direito Quer dizer Do lado direito Então do lado esquerdo Vamos só colocar aqui De frente Que é para ficar mais fácil Para vocês entenderem Do lado esquerdo Não tem mais nenhuma marcação Com a ardósia E do lado direito Vocês vão fazer Ao formato Aquele esquema De coloca um Plum Ok Coloca um Plum Coloca um Plum Estou vindo Desta forma Aqui Até chegar Neste bloco Ok Aqui no meio Aqui no meio E deste lado Não colocam mais Nenhuma marcação Então vejam Meio que já temos aqui Toda a base feita O que vocês podem fazer Já em off É o seguinte Vamos ver aqui Onde tem a pedra Vocês podem levantar Toda a pedra Até chegar aqui Ok Até chegar aqui Estão vejam Meio que Deixando um Des Básicamente Como é que pode ser Deixando Ué É basicamente Estão vendo Deixando um Des espaço Para esta linha Aqui de cima Sem nada Podem fazer isso Todas estas marcações De pedra Ok Não tem a pedra Vocês podem fazer tudo Inclusive Podem trocar também Já o interior A parte do chão Da vossa construção Por pedregulho De ardosa Estão vendo O chão Ok Claro que vocês Podem colocar Mais ardosa Em volta Por exemplo Fazendo aqui Umas marcaçõezinhas Em volta Eu acho que o Apul fez isso Ok Mas não é difícil Estão vendo É difícil É só chegar aqui Por exemplo Eu vou fazer aqui Nesta construção De teste mesmo Ok De teste De trela Estão vendo Fazendo aqui Umas marcaçõezinhas Aleatórias Estão vendo aqui Deve ir circulando Desta forma Estão vendo Circulando A construção Com marcações Bem aleatórias Vocês não vêem que Eu estou simplesmente A girar o mouse Estão a girar o mouse Para fazer as marcações Não é complicado Ok Não é complicado É só ir fazendo isto Estão vendo Girando o mouse Estão vendo aqui Até Contornarem a construção Estão vendo assim Desta forma Estamos a chegar Vamos fazer aqui também Eu basicamente não estou a explicar Porque isto aqui são marcações bem aleatórias Bem aleatórias Vão fazendo isso Até se juntarem Ali com o início E a parte interna Toda essa parte interna Inclusive a parte interna Aqui da sua construção Vocês vão trocar por pedregulho de Aradóxia Vão levantar as paredes de pedra Até esta linha E eu volto no próximo vídeo Com isso aí já feito Para nós continuarmos aqui o nosso tutorial Mas então é isso Este vídeo vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E tchau